Oi gente, tô aqui ao lado agora aqui do nosso Thierry Coringa, daqui a pouco eu vou estar embaixo aí, fazendo o maior sucesso aí, lançando o seu novo CD que tá aí, estourado. Diante de mão, agradecer a você por estar aqui presente nesse grande evento, o Baile do Rafa, e por ter que se consagrar em 2020 com o Thierry. Thierry, muito obrigado. Eu que agradeço, meu Thierry é Thierry sempre, né? Thierry sempre. Tem gente que não entende o que a gente fala, mas tudo certo. Tô muito feliz de estar aqui, Baile do Rafa, mas um grande evento, maravilhoso. Hoje a galera tá aí, lotado, vamos arrebentar. Pronto, mas vamos tirar esse equívoco aqui, por que era Thierry Coringa? Ah, Thierry sempre vai ser, é, sempre foi e sempre vai ser, porque eu faço música pra todo mundo, a Carta Coringa é justamente a Carta Coringa. Todo mundo já sabe que você é um dos maiores compositores do Brasil, né? Quem tem que falar do Thierry tem que lembrar dos grandes sucessos de Jorge Mateus, Os Anjos, agora esse, o Cemil de Gustavo Lime e muitos outros mais que estão aí. Agora a gente tá focado na carreira de cantor, graças a Deus deu super certo, tamo aí estourado aí fazendo um monte de show, inclusive vamos estar lá em... Serrolândia, Serromix. Explodido. Tá bom, Thierry, muito obrigado mais uma vez, quero agradecer também aqui ao nosso querido André Bahia, André Bahia é que a produtora Os Anjos, André Bahia é o nosso Rafa Guedes e o André Bahia que tem que se falar, tem que lembrar desse garoto aqui que veio das grandes produtoras, os grandes nomes também, já passou pelas mãos do André Bahia, enfim. Mas mais uma vez, irmão, muito obrigado, de coração e a galera tá te esperando aí, só aquela canjinha, vai valer? Se eu virar craco do... Segura a sofrência do carnaval. Baile do Rafa, Thierry, Big Boy, obrigado gente, tamo junto. Obrigado, Big Boy, seu cara. Eu tô em Jacobina, tem que respeitar, papai! Tira o pé do chão! Senta aí! Toma! 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 Sem ladrão me deu fama de cor, comprei casa enxovado, bebeu, mas gente que eu sonhei tá bebendo. Não levanto nem pra tomar banho, o trabalho eu acabei largando, e os boletos insistem em chegar, a luz tá pra acordar. Sabe o fundo do povo As duas mãos pra cima já combinam E se eu virar Eu vou pular esse seu coração De pedra de que eu venho a todo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar água ou cachato Se eu virar crago Eu vou pular esse seu coração De pedra de que eu venho a todo Se eu virar manguaça Pra ficar bonito Já combina, joga a mão pra cima Pro lado e pro outro Se o vício não matar Arrocha, bebê Vai Tomar Não levanto nem pra tomar pão O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar Aluí Sabe o fundo Eu quero me arrepiar Jacobina, joga a mão Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar água ou cachato Se eu virar crago Eu vou pular esse seu coração De pedra de que eu venho a todo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar água ou cachato Se o vício não matar Saudade mata Se o vício não matar Boa noite, gente Joga as duas mãos pra cima Jacobina, pra ficar bonito Pra ficar bonito Canta assim, vai Se eu virar crago Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar água ou cachato Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Se a casa de madrugada Tô evitando tocar isso pra notir Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tornou meu xime E só pra te avisar Se essa noite, se essa noite eu te ligar Só você diz Se acaso eu te ligar Foxa, bebê, vai Dizendo aí, sacerdão É alguém que sabe que eu te pedi Tem mulher solteira aqui hoje Ai, bebê Tô evitando, tô evitando, tô evitando, tô evitando, já pode ir lá Tô evitando lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tornou E só pra te avisar Se essa noite, se essa noite eu te ligar Joga a mão pra cima, canta Se acaso de madrugada Chegará um povo, volta pra mim Ah, que aromir Dizendo Dizendo aí, gatinho Alguém sabe que eu te pedi Ah, que aromir Se acaso de madrugada Chegará um povo, volta pra mim Ah, que aromir Dizendo aí, gatinho Alguém sabe que eu te pedi Ah, que aromir Apaga as luzes por favor Eu quero ver Jacobi num céu de estrelas Quem tem o celular, liga a luz do celular Liga a luz do celular Eu quero ver geral com a luz do celular ligada A galera aqui de trás Cadê a galera aqui? A galera aqui, a galera aqui Quero ver geral todo mundo A galera aqui da frente Quem tem Instagram aí, liga aí a luz do celular Que a gente vai filmar agora pra botar lá no Instagram Se acaso de madrugada Dizendo ainda te amo Tem que respeitar Jacovinho O nome do disco é Acertou na Mosca, bebê! Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Se você acha que vai me ganhar, eu conheço teu corpo E se imaginou que eu ia morrer a saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão O embaixador Se você acha que vai me ganhar, eu quero só você Pensa que vai ter de mão beijadas no meu coração Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Pensa que vai ter de mão beijadas no meu coração Pra ficar bonito, joga as duas mãos na cima geral pro lado e pro lado E se imaginou que eu ia morrer a saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Pensa que vai ter de mão beijadas no meu coração Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Pensa que vai ter de mão beijadas no meu coração Arrocha, 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 arrocha Arrocha, arrocha Quem tá apaixonado joga a mão pra cima aqui, ó Quem vai voltar pra casa bem, mando faz barulho Tem alguma moça do espelho aqui hoje? Vai, bebê Oi, amor, coisa linda Eu também Obrigado por esse carinho, tá? Deus te abençoe Obrigado Vai Canta assim Com seu batom Eu te escrevi uma mensagem aqui no banheiro Este boato que eu te trouxe é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Dê com atenção Diz Eu te escrevi Cada detalhe com o fim de trair Você vai saber com quem A galera de Jacobina, canta! Eu sou louco Você não tá sonhando, não é pesadelo Quais não te achar agora, sei o que é esse tempo Ela vem, sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, me adora Você vai me enxergar Se eu vi de textos e Ela vem com o meu Amor, eu te traí com a moça do espelho Se fosse por você, Pedro Eu só te trocaria Se fosse por você Eu quero a mulher pra dançar aqui em cima Comigo agarradinho assim, ó Ai, bebê Eu te escrevi Cada detalhe com o vento e com o vento aí Só lá no fim Só lá no fim Você vai saber A mulherada solteira de Jacobina, canta! Eu sou louco Tô lá, canto tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Quais não chorar agora, sei o que é esse tempo Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, me adora Você vai me enxergar Se eu vi de textos e Ela tem o do meu Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Só por você Eu só te trocaria Se fosse por você Eu só te trocaria Quem vai voltar pra casa bêbado, joga a mão pra cima Quando liga o som do carro Canta assim, vai! Quando liga o som do carro O vizinho escutando Tá aeronis soando Com a lágrima nos olhos De alguém que perdeu Gente! Para o peito esmagar Joga o copo pra cima e canta comigo aí, vai! Uma canção pra vó Pouco foi embora E ela não vai Me diz aí que nunca sofreu por amar Por amar A gente bebe e toma toda semana A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar Cachaceiros e cachaceiras Cachaceiros e cachaceiras Joga a mão pra cima e canta comigo assim, vai! Quem sofre da nossa presa Quem sofre, 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 sofre Quem sofre, sofre, bebe e se esquece Enquanto a doer Dá parabéns pra quem tá fazendo aniversário aqui hoje Joga a mão pra cima ainda Hoje é dia de ficar bêbado Alô, cugú, cugú, pinte, academia Tem que respeitar Uma canção pra maltratar, canta Jacobina Uma canção pra maltratar E diz aí, querido, parabéns, querido, Deus abençoe Por amar A gente bebe e toma toda a semana A lágrima esgotou e não tem mais do que chorar E é muita carência E quem sofre tá na sofrência Quem chora e sofre tá na chareza Quem chora, sofre, bebe, se esquece De volta doer Quem sofre tá na sofrência Quem chora e sofre tá na chareza Quem chora, sofre, bebe, se esquece De volta doer Quem sofre, bebe, se esquece Quem sofre, bebe, se esquece No balcão, facilmente alcoolizado Como é que é, canta? Descansei o meu coração Apoiado ao concreto Arrocha, rocha, 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 rocha Pedindo pro garçom completar Me afogando A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Eu quero me arrepiar Jacopina, canta, vá Com seu HB20 2015 Completão com a condição Na direção Perdoe seu ventriste Que te ama Me tira do balcão Com seu HB20 2015 Completão com a condição Na direção Perdoe seu ventriste Que te ama Me tira do balcão Arrocha assim, bebê, vai Pedindo, pedindo Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Quem sabe vai cantar com o Thierry Assim bem alto Com seu HB20 Completão Perdoe seu ventriste Que te ama Arrocha, rocha, 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 rocha Com seu HB20 2015 Completão com a condição Na direção Perdoe seu ventriste Que te ama Me tira do balcão Leva pra sacão Arrocha, rocha, vai Meu coração não vai ser prego Quem sabe vai cantar comigo Essa é mais uma do Thierry Quem sabe canta assim vai Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Se descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar por onde Arrocha, rocha, arrocha, vai Se for pra maltratar Não é nem gostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra me pressou Joga a mão e diz Meu coração não vai ser prego Meu coração não vai ser prego Meu coração não vai ser prego Você já me despedaçou Sempre batendo Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Vocês! Da parede Sempre batendo Assim você acaba Se for pra maltratar Melhor nem gostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra me emprestou Já combina Cantei Meu coração não vai ser prego Na parede Sempre batendo Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede Eu não sei Sempre batendo Assim você acaba me perdendo Coisa linda Diz! Essa é mais uma do Tchê que Tchê Deve ser perto do baile do Rafa Vencerá minha semana Se ficar me olhando assim Desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo a rocha, rocha, rocha E que tal outro lugar Pra essa casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Cantei! Vencerá minha semana No fim de semana Meu remédio controlado O meu disco arreado Naquela parte que diz Eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencerá minha semana No fim de semana Meu remédio controlado O meu disco arreado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Se é mais um lado te rir, se é mais um lado te rir Se é mais um lado te rir E que tal outro lugar pra sua casa ou pra minha vida Tristeza vai se matar com a dose de alegria Com você completando o meu dia, canta pra mim, bebê, vai! Vencer a minha semana, meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado, meu disco arreado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vencer a minha semana, meu fim de semana e meu feriado Me dá o meu disco arreado Naquela parte que diz eu te amo Coisa fofa do meu coração Te amo, te amo, te amo, te amo Tem alguma mulher com coração de espelho aqui? Macharada, praga de mulher abandonada É coisa pesada Não perde Não perde Ela bloqueia os carinhos que tomam ousadia Coé Se você tem uma mulher dessa E fala pra todo mundo Eu só sou uma vida dessa Você não valoriza essa mulher que tá do seu lado Essa daí foi minha um dia Eu trouxa vacilei Carro, bati, perdi o emprego e moro de aluguel E nada mais dá certo Tô lascado Tô sem sorte Tô louvado E olha que eu só deixei Quem sabe cantar diz Acho melhor se não se perdoa E quem quebra são sete anos Acho melhor se não me agorna Acho melhor se espelhar É frouxe o coração É frouxo o coração de espelho nela E quem quebra são sete anos E o meu ainda faltam seis pra terminar Canta assim, canta assim, vai Pensada aí foi minha um dia Eu trouxa vacilei Carro, bati, perdi o emprego e moro de aluguel E nada mais dá certo Tô lascado, tô sem sorte Tô mal pago E olha que eu só deixei A galera de Jacobina vai jogar as duas boas pra cima Cantando Acho melhor se não me agorna É frouxo o coração de espelho nela E quem quebra são sete anos Acho melhor se não me agorna Acho melhor se espelhar É frouxo o coração de espelho nela E quem quebra são sete anos E o meu ainda faltam seis pra terminar É frouxo o coração E quem quebra são sete anos E o meu ainda faltam seis pra terminar Meus cracodinhos do coração Olha o grudinho do beijo Vou mandar um beijo O grudinho do Tayroni Um beijo Quem não vai trabalhar amanhã Joga a mão pra cima aí Essa eu fiz pra vocês Vai beber Eu queria que vocês me dessem uma dose de uísque aí Porque cantar sem beber Ontem foi amar demais Perdi o cartão do povo Tá bom, hein? Palme de coco Tudo pro ar Vai! Eu procurei uma desculpa pra dar Não vejo jeito pra explicar pro meu patrão Pra justificar eu entendi no ar Tomei glicose Quem não vai trabalhar amanhã joga a mão pra cima Canta aí! Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Alcool em zero Esse eu vou te atentar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Alcool em zero Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Alcool em zero Quem vai trabalhar amanhã é coelho, bebê! Ontem foi lama Perdi o cartão do povo Dormi no mundo de ônibus com fada na viúle toda Joguei tudo pro ar Bebe corote de cano, bebê! Bebe corote de cano, posso tentar Procurei em paz De petiscaria Jeito pra justificar o meu patrão Pra justificar Torcedores do Bahia Do Vitória Do Corinthians Do Flamengo Hoje eu não vou trabalhar 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 Eu tô em Jacobi E eu não quero nem saber Vai Ô Tiffany Ela tem 20 olhinhos Cedo desiludir E trabalha na esquina da minha mão Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mal Sem vergonha na cara Que enganou Essa pobre coitada Eu quero ela pra casar A galera de Jacobi Não vai me fazer arrepiar Joga a mão pra cima e diz Ô Tiffany Você foi mulher Canta assim vai beber Ô Tiffany A gente eu faço aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Ô Tiffany Ele Ele Tem alguma Tiffany aqui? Ô Tiffany Tô querendo a gente buscar Se dançar comigo Ô Deixa a Tiffany passar aqui Por favor Tudo por causa de um mal Sem vergonha na cara Que linda Essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois do banho A galera do lado de cá Sabe cantar um refrão bem feito Aí vai Ô Tiffany Deixa a Tiffany passar aqui também Deixa a Tiffany passar aqui também Essa aqui também Com vergonha a Tiffany Ô Tiffany Ô Tiffany A gente eu faço aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Ô Tiffany Você foi mulher Ele Corrada em rua Ô Tiffany A gente eu faço aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Sempre mulherão Seu nome vem, seu nome Cindy, parabéns, meu amor, coisa linda Eu sei Eu preciso até deito Duas sinfones reunidas no palco, faz barulho Arrocha, bebê, vai Mas o duro é Quando eu venci Eu vou cantar, bebê, vai Eu vou cantar, bebê, vai Vai Aquela vez que eu só vou ser Aquela vez que eu só vou ser Oh, meu Deus E as delicias Vai beber, vai beber, vai beber Vai Vai, vai Tiffany A pessoa certa e fazer amor Vai Tiffany Volta pra vida minha A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha Aquela vez que eu só vou ser A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, vai Aquela vez que eu só vou ser Pagodão, 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 pagodão Vem cá Tiffany Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou Eu quero ela pra casar Depois de um ano Eu quero ouvir só vocês A galera aqui, vai Foi, não, vocês são Oh, Tiffany Eu senti um passo aí Oh Agora eu quero ver a galera aqui Eu quero ver se a galera aqui Vem cá, bebê, vem cá, bebê Vem cá, eu quero ver se a galera aqui Sabe cantar, vem Oh, Tiffany Assim que eu passo aí Subiu, vai ficar com vergonha não Agora eu quero ouvir a galera aqui Essa galera daqui Canta bem alto Oh, Tiffany Eu quero que vocês desçam Arrochando, arrochando Arrochando, arrochando Vai, vai, vai Oh, Tiffany Oh, Tiffany A gente eu passo aí Obrigado, meus amores Vocês são lindas, viu? Felipe, vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vocês querem sofrer, seu fuleiragem? Felipe, original Original Hoje, vem aqui o canal, hein? Com certeza que eu tenho que ir pra vergonha não vai, 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 vai... Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Pegue, novidade nova Eu viciado e botaria ela que ela vai falar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo É vida, a culpa sua, não é minha Foi você quem jogou na Pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minha semeligar As cunca vim comer minha checa Vai, vai, vai Toma, 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 toma na Pepeca Toma, 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 toma na Pepeca Toma, 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 toma na Pepeca Toma, 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 toma na Pepeca Toma, 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 toma Não pude evitar Joga a mão pra cima Fiquei sem chão Pula, 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 pula Pisa, tripe, tiro, peito Doisinho, ligado, talentinho Quebra de ladinho Flexiona, poupa, ao som desse pontinho Ligado, talentinho, quebra de ladinho Flexiona, poupa, ao som desse pontinho Ligado, talentinho, quebra de ladinho Flexiona, poupa, ao som desse pontinho Ligado, talentinho, quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona As novinha da Caiola Tu na onda embrasada O que é toda a precadeira Que foco grave na quebrada O balão já tá aceso E eu já tô bem coisa Precadeira do momento Virou, fui, fui Virou, fui, fui Virou, fui, fui Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou, sou, não Pra namorar comigo tem que entender Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou, sou, não Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu tô em Jacobina Eu tô em Jacobina Eu tô em Jacobina Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Cabelo ok? Maquiagem ok? Maquiagem ok? Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Quem gostou, joga a mão pra cima e faz barulho Mas eu posso contar uma coisa boa pra vocês? A gente tá só começando, tá? Repertório novo! Mateuzinho! O início foi assim, terminou do tempo Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Mas fui eu quem terminou, não esqueceu Diz, até ela, começa a seguir a dela E do meio pro final, só ia onde ela tava Cada vez que não vou esquecer pra lutar, morria de nada Ela tava mais linda, cada vez que olhava O ciúme não tava batendo, não tava batendo por nada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade e condizória Vai ter que me aceitar de volta Coisas lindas do meu coração E do meio pro final, só ia onde ela tava Cada vez que eu trabo, cada provoquia de vaiva Ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Já combina, já combina Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade e condizória Vai ter que me aceitar de volta Cê estou com S de saudade Bora papai, tem que respeitar E olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É liberdade de poder chegar e sair Vai Mas cê deve ter jogado pra quem rir Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava nunca foi assim Vai Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem show Cê tava na cama Nenhum direito a caçar mais falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem show Você tava na cama Nenhum direito a caçar mais falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas cê deve ter jogado pra quem rir Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem show Cê tava na cama Nenhum direito a caçar mais falando que me ama Cê estou com S de saudade Tá faltando Nenhum direito a caçar mais falando que me ama Cê estou com S de saudade Cê está com S de saudade Cê está com S de saudade Cê está com S de saudade Com pedido que segue tiroteio rodando a cidade Com medo de voltar pra casa Olha o que faz No passageiro umas garrafas E a saudade Eu tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o bico fechado Chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Canta Três batidas no meu vidro Era um bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro Quando era um bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Leva o carro e deixa as bebidas É assim, ó Eu tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o bico fechado Chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Tô com o TP aqui, gente Lendo que eu não sei cantar Três batidas no meu vidro Quando vier o bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro Quando vier o bandido Quando vier o bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Leva o carro e deixa os corotes Essa eu gosto, hein? Quem sabe canta aí vai Nem tudo que eu posto é o que eu Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só voltar pra casa ao domingo Na verdade eu sou nada que tinha tudo E não tem mais aqui comigo Canta aí, vó! Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tarde queima livre Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhada Aqui em Jacobina Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tarde queima livre Daqui a pouco eu vou tirar foto com todo mundo aqui Prometo, prometo Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só chega em casa aos domingos Na verdade eu sou nada que tinha tudo E tá aí Jacobina aqui enchendo a cara Canta aí, vó! E eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tarde queima livre Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhada No baile lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tarde queima livre Só pra doer em você A foto acompanhada No baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tarde queima livre Boa noite, gente! Só agora que eu percebi Que eu não dei nem boa noite a vocês Que falta de educação Mas pelo menos música A gente cantando bastante, né? Todo mundo sabe que além de cantor Eu sou compositor E em 2019 Eu tô cantando várias músicas minhas aqui hoje Só no meu disco São 15 músicas minhas Das 15 às 15 são minhas E essa música não tá no meu disco Porque eu fiquei com medo Eu falei Pô, essa música tá tão estourada Pra botar no meu disco Pô, nego Eu vou cantar, né? A música mais tocada de 2019 Gravada pelo meu amigo Gustavo Lima Vou tirar foto agora Não fale mais o meu nome Vê se me esquece Vira a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doido E você não Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro em pé Cachaceiros e cachaceiras Joga a mão pra cima e diz Se ela vai perder Se ela vai perder Se ela vai perder Se ela vai perder Saiu a foto dela? Saiu? Canta assim, canta assim, vai Não fale mais o meu nome Por favor Por favor, eu não perco de bonita Vê se me esquece Você só me sente milhão Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo se você não Vamos fazer assim Porque eu morro de medo A galera de Jacobina joga a mão e canta comigo Eu tô falando mal Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal Bota do modo certo Essa é mais uma do Tchê Hit Choque térmico Esse seu coração Foi do mal do céu, bebê Tá dando o céu, bebê A gente voltando Já já é doente E sempre que só tem Se o talimão Eu quis estar presente Mas não tem amor Joga a mão e diz Se for pra voltar de novo Pro outro dia Prefiro o seu calor Na Bahia Se for pra voltar de novo Pro outro dia Fala pra mim, fala pra mim Essa é de quem? Essa é mais uma de quem? Essa é mais uma do J.J. Sempre que o sol tem Se o talimão Que a gente sai da frente Eu quis estar Não tem amor Que a gente Se for pra voltar A gente congece Deixa o dia do amor Deixa o dia do amor Na Bahia Se for pra voltar de novo A gente congece Deixa o dia do amor Prefiro o seu calor Vai Se for pra voltar de novo Deixa o dia do amor Se for pra voltar de novo A gente congece Deixa o dia do amor Pra pro outro dia Chega, dói, né? Chega, dói Nem sei por onde começaram E falar sós bem De menos Sei lá, decimamente Mais doente Chega, dói, né? Chega, dói Chega, dói Chega, dói Chega, dói Chega, dói Chega, dói Saudade, dói E não diz quando vê Chega, dói Chega, dói Chega, dói E não diz quando vê E não diz quando vê Chega, dói E não diz quando vê Chega, dói Chega, dói Quinhentos Duas horas É É Que Que A química rolou e ela foi se entregando Foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando Saulo Silva, parabéns Saulo Profissional da mão, meninas do UPJ Grande beijo, Silmara mesmo A luz échar, não nos ouvir Profissional da mão, deixa eu se encontrar É isso É isso É isso É isso É isso É água com açúcar, meu amor E se eu te contar que a água é amor E o açúcar que tem é só o meu amor E o açúcar que tem é só o meu amor